Acho muito bem que esteja em cima da mesa e na urna de voto nas próximas eleições a escolha entre mais direitos no trabalho e menos direitos no trabalho. E acho muito bem que princípios como aqueles que o PCP aqui propõe, alguns dos quais tivemos durante décadas na nossa lei como o princípio do regime mais favorável, não deixar que o trabalhador seja prejudicado pela coexistência de regimes de trabalho que seja sempre aplicado mais favorável, que regressem, porque certamente quando existiam eles funcionavam a favor dos trabalhadores. Mas também é importante notar que já houve nesta legislatura, e porque o LIVRE apresentou essas propostas e porque elas foram aplicadas, no projeto piloto da semana de 4 dias, milhares de trabalhadores que reportam agora no estudo que foi feito, e temos factos e dados, não é, achismo, menos 21% no nível de fadiga, 23% no de insónia, problemas de sono, estados depressivos, menos 21%, tensão, 21%, solidão, 14%. As pessoas que sentem dificuldade em conciliar entre vida profissional, conclui o Sr. Presidente, e vida familiar diminuíram de 48% para 6%. E pergunto, não é isto justo? Não merecem os portugueses trabalhar melhor para produzir melhor e com mais valia? É este o futuro do trabalho e é este o futuro do país? Não nos ameacem com coisas boas.